Salve meu futuro milionário, seja muito bem vindo a mais um vídeo E aqui eu vou te ensinar como criar vídeos no automático e ganhar em dólar fazendo isso Beleza? Seja botando esses vídeos aqui no YouTube pra você gerar conteúdo Seja você botando vídeos lá no TikTok, se daí você quem vai decidir Porém, eu vou te ensinar você fazer isso e agora A primeira ferramenta, internet artificial que a gente vai usar é a Pictory.ai E aí a gente pode usar também, a gente vai usar a outra internet artificial Que eu já falei sobre ela aqui, que é a Eleven Labs, beleza? E aí a gente pode utilizar ela e com certeza, com toda certeza A gente vai conseguir fazer muita grana usando elas duas, beleza? Você vai pegar, vai pesquisar isso aqui, Eleven Labs aí no Google Bom, primeiramente tu vai vir aqui na Pictory.ai e vai começar a criar a tua conta, beleza? Beleza? Criando a tua conta, tá? Você vai conseguir aí, tá fazendo a parada acontecer Eu vou te mostrar, provavelmente essa parte está borrada pra você, tá? Eu estou fazendo a criação de uma nova conta aqui pra te mostrar como que funciona Tá? Então bora lá Tá? Bom, fazendo a criação da conta aqui Vai confirmar, tá? Confirmando aqui Fechou, ó Beleza, agora confirmou e vai aparecer a etapa inicial aqui Pra você utilizar essa ferramenta O que que você vai primeiro fazer essa ferramenta? Vai responder essas paradinhas aqui, tá? Pra botar qualquer coisa, beleza? Eu não vou responder aqui Nada demais, tá? E aí, é aqui que a parada vai começar a acontecer Beleza? Por quê? Porque aqui é onde você vai fazer a mágica, tá? Então, por exemplo Como que a gente vai criar vídeos no automático? A gente vai utilizar essa partezinha aqui Script to Video O que que significa isso? Significa que você vai pegar e vai botar o seu roteiro aqui, tá? E a ferramenta sozinha vai criar o vídeo inteiro Beleza? Isso daqui também Você pode chegar e fazer um artigo Virar um vídeo, tá? E dá pra fazer muita coisa aqui Depois eu vou pegar e gravar um outro vídeo Como você faz pra transformar um artigo em um vídeo, beleza? Simplesmente usando essa internet artificial maravilhosa Então você clica aqui, beleza? Você vai chegar Vai digitar aqui o teu roteiro Você pode botar o título E você vai digitar o teu roteiro aqui, tá? E aí basicamente Você vai pegar Você vai botar aí Pra internet artificial E já criar todo o vídeo aqui, tá? Eu vou pegar um roteiro que eu tenho pronto aqui E já vou jogar aqui dentro Pra você ver como que vai funcionar isso Bom, ó Já peguei aqui, tá? Basicamente Um roteirozinho aqui Beleza? E aí Eu joguei aqui, tá? O chat GPT gerou pra mim Falando sobre ganhar dinheiro como ele mesmo Aí tu pode chegar Tá? Tá fazendo aí Uma organização melhor aqui Beleza? Ó Vamos dar uma organizada melhor aqui Tá? Beleza Organizei aqui E tu pode botar o título do vídeo Como ganhar dinheiro com o chat GPT Beleza? E aí tu vai vir aqui, tá? E vai clicar aqui Beleza? Clicou aí, tá? Você vai selecionar o template Do vídeo que você quer Beleza? Como assim o template do vídeo que você quer? Porque o vídeo vai ter legenda e imagens Tá? Então assim, cara Você vai selecionar o jeito que você quer que apareça Beleza? Você quer que apareça Esse estilo de legenda Esse daqui Esse vermelho Esse todo colorido Tá? Essas legendas que vem do lado Vê aí o que você quer Eu vou escolher uma aqui agora Beleza? Que eu acho que vai ficar bem interessante Tá? Ó Eu acho que Essa legenda amarela pode ficar interessante E tem uma outra aqui que eu gostei também Que eu acho que pode ficar interessante Que é essa legenda azul aqui Mas eu vou botar a legenda amarela Vou botar a legenda amarela aqui Só isso aqui Pra gente ver como que vai ficar Tá? Então bora lá Ó Selecionei aqui a legenda amarela Que vai selecionar aí Qual é o modelo que você quer Por isso que eu falei que dá pra você fazer isso Tanto no TikTok Quanto no YouTube Tá? Eu vou fazer pro YouTube Mas você pode fazer pro TikTok também Beleza? Vem aqui ó Já botei aqui E aí ele tá começando A fazer o trabalho Tá? Ele vai começar a gerar o vídeo aqui Beleza? Enquanto ele gera este vídeo aqui O que você pode fazer Pra você ter a narração De todo esse vídeo Você pode vir aqui no Eleven Lens Tá? Você pega Escolhe aqui Qual é a voz que você vai querer Tá? Você pode ver aqui as vozes Eu vou usar o exemplo Do Adam Como eu já tinha usado No outro vídeo Então eu já vou deixar Tudo certinho aqui Tá? Ó Vou tirar essas paradinhas aqui Beleza? Porque senão Ele vai ler tudo Tira a palavra Narrador também Porque senão Ele vai ler Narrador Tá? Então tipo Essas doideiras aqui Que o chatipik bota Não pode ter Tá? Ó Vou tirar essa parte aqui Ó Narrador de novo Não pode ter Porque senão Na legenda ali Nem na legenda Na fala Na fala em si Vai ter Essa etapa de narrador A gente confere aí Ó Narrador de novo Beleza? Tá aqui Vamos botar só Vamos botar só até aqui Porque não vai dar Todos Tá? A gente pode simplesmente Chegar Deixar mais perto aqui Porque isso vai Reconciar na hora da fala Beleza? Bom Eu acho Eu acho que tá perfeito aqui Tá? A gente A gente é mais próximo aqui Beleza? Selecionou Agora clica em gerar E aguarda Enquanto isso Tá gerando aqui A gente vai lá Está preparado Para aprender Como ganhar dinheiro Com o chat GPT Da OpenAI Bem Você veio ao lugar certo Neste vídeo Curto e empolgante Vou mostrar exatamente Como você pode Aproveitar o poder Do chat GPT Para começar a ganhar Uma fortuna online Mas primeiro Bom Você viu O que a ElevenX Consegue fazer Tá? Agora A gente tá Aguardando aqui Terminar A nossa geração De imagens Beleza? Para o nosso vídeo Tá? E cara Com certeza Vai ficar Absurdo Você juntando A ElevenX Com o Picture AI Vai conseguir fazer vídeo Todos os dias E monetizar Muito Tá? Tendo muita grana aí E seguinte Você ainda pode chegar E tirar Essas legendas Enormes aqui Deixar bem mais bonitinho Você pode editar Tudo isso daqui Tá? E inclusive Inclusive Tu pode vir aqui E gravar o áudio Pode subir O upload Do áudio E pode gravar O áudio Beleza? Ó Vamos lá Vamos ver como é que tá Esse vídeo aqui Como é que ficou Sem o áudio Tá? Vamos ver sem o áudio Beleza? Para a gente ver como que ficou aí Beleza? Então bora lá Bom Você pode ver aqui Que o cara Gerou todas as imagens Inclusive Inclusive Cenas mostrando O chat GPT A interface do chat GPT Em si Ele trabalhando Tá? Aí outras imagens Aí também Que eu não entendi muito bem Essa etapa aqui Por que chegou E apareceu Essa parte aqui Beleza? Mas tu pode mudar Essa imagem aqui Ó Aqui Mais coisas sobre Inteligência artificial Tá? O chat GPT Isso daqui ficou Extraordinário Muito bom mesmo Tá? Aí Você vai passando Vai ter Mais coisas Tá? Ó Relacionado A praia em si Beleza? E cara Muita coisa aqui Extraordinária Só que tipo Os vídeos em si Você vai ter que mexer Em alguns deles Esse roteiro Não ficou tão bem Preparado Tá? E isso Que é o ponto negativo Beleza? Porém Porém Você pode simplesmente Chegar Ó E ir ajeitando aqui Beleza? Ah Lucas Mas Quero ter mais perfeição Então você chega E pede pro chat GPT Criar Tá? Um roteiro pra você Em inglês Joga aqui Esse roteiro Em inglês Beleza? E aí tu faz o vídeo Em inglês Daí a perfeição Vai ser muito maior Mas cara Dá pra você fazer Algo absurdo Aqui com o resto também Beleza? Então é basicamente isso Depois é só você subir Aqui ó A tua voz aqui E subir no YouTube Por qualquer Outro lugar Que você queira É basicamente isso Tamo junto E te vejo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau